Você viu o chinês lá, que a mina lá tá com quase 200 mil? Não, velho. Eu ouvi, eu ouvi. Tá aqui. Porra, o chinês vota com os quatro dedos da mão e cinco do pé, porra. É possível. Os caras votam demais. Como é que conseguem 200 mil votos desse jeito, velho? Mano, eu fui olhar ontem, já tava... Vem jogar mais da China. Eu não sou chinês pra ficar jogando o jogo da China, vagabundo. Caralho. Quando eu saia, eu saia correndo pra lá, vim sal, porra. Ué, quando eu saia eu vou lá mesmo pra ver a novidade, ué. Tá achando ruim, foda-se. Bom jogo, garoto. O puto tá me assustando, que sabe? Oi! Bom jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo. Bom jogo. Tem uns três aqui embaixo, meu garoto. Uhum. Vocês viram onde que eu marquei? Que eu marquei? Tem um B no caute. Tem rede aqui na frente. Tem mais um, tem mais um. Foi um. Iliminado. Iliminado. Bengala, ele lá em cima. Ficou fora, 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 fora. Não finalizou. Atrás, rodeou. Fora aqui, Ilimin, Ilimin. Eu vou salvar aqui. Meu amigo, que cara é esse? Que ratão. Ah, eu apertei, atirar nele, ele tava no single arma. Ai, é isso. Porra, mano. Quando dá uma lag, eu mato, mano. É? Não. Tá usando drogas, meu garoto? Tem um seringa no braço. Coisa do game, né, mano? Clargan, soltando ali perto do galpão. Diante da casa, ele na frente. Eu tenho um caído. Só tenho um em pé, só. Cadê da frente? Marca pra mim, que eu tô um pouco mais atrás. No vermelho, eu vou fazer a mão no vermelho. O vermelho foi meu, o vermelho foi meu. Tem galpão. Eu beijo. Caralho, eu consegui entrar, mano. Que dificuldade, viado. Opa, tem um 3x aqui, velho. O 3x é God inteiro. 3x. Mas dá dor, achei, tá? Pô, eu aceito. Já joga pra cima, já joga pra cima logo, ó. Só da coisa pra não jogar em cima do galpão, né, vi? Pelo amor de Deus. Caralho, isso aí é bonito. E aí, rapaziada, boa noite. Boa noite. Vou esperar o drop cair agora, pra eu poder pegar. Vem, drop lindo. Vem, dropzinho. Vem, dropzinho. Vem. Faz a macumba aí pra... Vem, vim, WM. Se alguém me dá uma carta. Pensador. Vem, deixa eu ver essa aí. Eu marco aqui. Pô, fica embaixo do drop que ele não cai. Segurando o drop, calma aí. Pega aí, gente. MK e grossa. Cadê o cara grossa? Cadê o cara grossa? Pega na grossa aí. Olha só, tô segurando o drop na cabeça. Cara. Se você sair daí, ele cai? Sai daí, sai daí, deixa eu ver. Não. Cai, cai. Só se tivesse alguém embaixo, daí ficava. Peguei a MK. Eu descobri isso hoje, eu achei que o drop ia me esmagar, tá ligado? Ficou paradinho. Eu também. Olha o Rude, mano. Ah, eita. Mano. Que aí, Anderson? Já voltou quantas vezes menos. Vem aqui, pô. Só falta um, corre aqui. Os corpos caem, galera. Fazer LFPS aqui, não leve o que eu tô importado. Mano, alguém tem bala 7.0002 pra me dar aí? Tira, 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 tira. Tira, cima da montanha, cima da montanha, cima da montanha. Enemies ahead! Alguém dropa 7.0002 pra mim, por favor? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 40 pra dropar. Eu sei que eu tinha. 50 aí, ó. Dropa. Dropa um. Não é em nós, filho, não. Olha lá, lá, vira. Tá porra, tá no automático, ó. Desgraçado. Tem outro. Tem mais. Outro na pedra, ó. Tem mais, será? É que o meu jogo é muito largado, se você quiser andar com o carro todo travado. Vai, 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 vai. Cai na frente. Centro 25. Tomou, derrubei. Fiz o outro lá atrás. Nossa, que bala, mano. É, dois. É, eu vi, é só. Entropelado. Que falso aí. Ai, tem mais. Pega. Ai, me derrubou, não. Ui. Perdei um, hein. O cara não perdeu a minha cara aqui, porra. 500 tiros. Ai, subaraca. Eu farei de atirar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu parei de atirar Eu parei de atirar e o carro foi e explodiu Depois eu comprei de atirar Fuzilou o menino Eu parei Eu parei de atirar Eu parei de atirar E o carro explodiu Do nada Não dei nem 15 balas Não dei nem 15 balas No carro Já pegou o pente sustenido Que isso 15 balas e explodiu um carro Pente sustenido O Lutz Tá falhado Mano eu quero saber Por que o carro estourou com 15 balinhas de grosa E aí Vance Tu viu a balinha Só dei uma grosada no escop Ele morreu Porra mano Tá trolou Só vi o escop Piro de verdade É eu Eu atirei pra zoar Tá ligado Eu atirei pra zoar Mas eu não descarreguei o pente todo não Tô se engano Igual o cabelo Tá com granado lá Porra mano Ele morreu direto Caralho Puta vou perder mérito Por causa dessa bosta né Tá na direita Tá na direita Vai em baixo Tem um play inteiro Nice Tem outro na esquerda É do lado da casa É do lado da casa Na pedra Direita aí Na sua esquerda Perde o muro aí na pedra Tá morto aqui Ele morreu? Não morreu não Tá aí ó Tá morto de novo Morto de novo K3 aqui Porra matou o cara duas vezes É que eu pensei que era essa caixinha que vocês estão aqui Nossa mano O cara tem a WM e ninguém viu Só tem um mano Ah toma aí ó As munição dela Dropei 16 Joga aí Valeu Tô dando grosada nessa partida Jogar como? Ai ai Será que é que eu tô com o seu lanciador novo? Quer esse lanciador aí? Cadê o guerreiro em casa? Vamos matar esse cara na panela aí Pô Ah é só um né Não tem a flash Não tem a flash Tem a flash Tem a flash Tem tudo Calma calma A gente vai achar ele A gente zoa ele Ó o cara Não 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 Dá uma bugada aqui Leve bugada Achei 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 Mata não Mata não Mata não Pinga pinga Enemão Achei também Tô vendo Meu amigo tá na mira Tá na mira hein Vamos pegar na panela Vamos pegar na panela Vamos pegar na panela Oi Oi Olha só isso Tá na mira Capitão Permissão para atirar Capitão Chama atenção Chama atenção dele Chama atenção dele Chama atenção dele Chama atenção dele Ele tá deitado Ah não Não era pra ter matado não Pô Eu ia matar na panela Aqui ó Eu tava chegando Eu tava rodando Em volta dele E ele tava tirando Que nem louco Acabou É Tchau, tchau.